Música Alô amigos da Best Swimming, Best Camp, falamos de São Paulo Aqui exatamente nesse momento acabou, está encerrado o encontro nacional dos treinadores de natação É o nono ano, é um ano muito especial, mais uma atração internacional esse ano, o Nick Folker Um dos melhores preparadores físicos do mundo atualmente para a natação de qualidade E um encontro que foi bem interessante, tivemos a presença do técnico da seleção brasileira masculino O professor Alberto Pinto, o técnico da seleção feminina, o Fernando Vanziato Estão aqui comigo dois companheiros da Revisão Channel O Patrick já é pessoa bastante ativa e presente na Best Camp no passado E traz hoje o Sávio junto com ele E nós vamos conversar exatamente um pouquinho, rapidamente o que ele achou do encontro E aí também anunciar como está a nova Swing Channel que está chegando às bancas neste mês Patrick, diga aí, o que você achou do encontro desse ano, a nona edição do encontro nacional dos treinadores de natação? Foi um encontro realmente bem didático, a gente teve a parte de tecnologia com o relógio Garmin para a natação A natação criando o seu próprio espaço, não é um derivado do triatlon, nem da corrida, nem do ciclismo A natação tem o seu próprio espaço nos grandes ramos de tecnologia Gostei bastante no final da mesa redonda entre cinco superformadores de opinião Alexandre Pusseldi, Alberto Pinto, Fernando Vazella, Mirko Cervales e Igor de Souza Conversar com ele sobre todos os aspectos da natação profissional e amador Em uma hora e meia de debate, foi muito proveitoso Bacana Vamos lá, o que tem da Swing Channel deste mês? Quais são as novidades da Swing Channel? Swing Channel lançou esta semana O destaque é o mercado de óculos espelhados A gente está no verão, 90% das provas de águas abertas são realizadas no período matutino Nada mais confortável para andar com os melhores óculos espelhados E entre os destaques tem a parte da travessia Maratona Aquática Amazonas Eu nadei o ano passado, é uma viagem fantástica O Rio Negro tem diversas especificações que é só do lugar É um lugar onde a frutabilidade é muito difícil E o turismo do Amazonas é muito interessante A Marcela Mar, nutricionista de Nicolas Santos e de Poliana Kimoto Fala sobre a matéria intolerância alimentar Às vezes o que é bom para uma pessoa, não é bom para outra Depende do tipo sanguíneo E o Daniel Takata Só um detalhe, eu sei querer te cortar, mas já te cortando A Daniela Mar, a Marcela Mar, a nadadora da seleção brasileira absoluta Ela teve uma carreira de sucesso tanto aqui no país como no exterior Defendeu a Universidade do Tennessee Quer dizer, é uma pessoa que tem a capacidade como ex-atleta E atualmente agora na nutrição Ela dando cobertura a alguns dos principais atletas É uma matéria muito boa a ser lida e deve ser realmente acompanhada Extremamente didática a Marcela Mar E os resultados da Poliana, que teve o melhor ano da vida dela em 2013 Um dos destaques foi a alimentação O Daniel Takata, ele realizou duas entrevistas nessa edição Uma com o Pedro Monteiro Pedro Monteiro é um dos atletas mais bem-sucedidos Que trabalha com o esporte após o fim da carreira O gestor do Rei Rainha do Mar e do Raia Rápida Mas não só de natação Ele tem clientes como Nike, Gatorade, Comitê Olímpico Americano e a NBA E a outra entrevista é o Adeus de Joana Maranhão Uma matéria sobre uma das principais nadadoras da história do Brasil Talvez a principal Talvez a principal O Daniel aprofunda bastante o histórico dela dentro e fora d'água E quem conhece a Joana Maranhão Acompanha ela desde o Panamericano de 2003 Sabe que tem muita coisa pra falar Em 10 anos de natação pura competitiva de Joana Maranhão Sabe, sua parte Matérias interessantíssimas, como um detalhamento que o Dr. Marcos Berroff fala Ele traz sobre a natação e as doenças respiratórias Então ele desvenda alguns mitos e traz uma explicação bem interessante e didática sobre esse tema E nosso coach Alex, que participa conosco assinando sua coluna desde a primeira edição Traz um panorama muito interessante da carreira do Gustavo Borges dentro e fora das piscinas Quando foi até o Patrick que sugeriu a pauta do mês com relação ao Gustavo O Gustavo, quando você citou a carreira do Pedro Monteiro Como sendo um dos atletas de maior sucesso desde o fim da sua carreira profissional como atleta O Gustavo Borges pra mim é o atleta brasileiro de maior sucesso dos esportes aquáticos Depois que encerrou sua carreira E a coluna exatamente destaca esse lado Porque ele tem sido não só um empresário de destaque Mas também uma pessoa na mídia muito forte E olha, as palestras do Gustavo são elogiadas nacionalmente e até internacionalmente Eu tive a oportunidade de estar presente quando ele ganhou Quando ele foi introduzido no Hall of Fame lá em Fort Lauderdale E o discurso dele em inglês foi uma coisa assim espetacular Apresentou o esporte? Eu tive o presente no Prêmio Brasil O Brasil, ele foi praticamente o padrinho do começo até o final Apresentou de uma maneira incrível E sobre os atletas que foram bem sucedidos Que trabalham com natação e esporte depois da carreira O Daniel, desculpa, o Pedro Monteiro e o Gustavo Borges são excelentes exemplos E completando o trio a Patrícia Amorim também A gente sempre está... Ah, sem dúvida, sem dúvida São os maiores exemplos fora da natação que continuaram no esporte Ainda sobre o Gustavo é interessante falar que ele conseguiu desenvolver um business Que permite um legado da modalidade Perfeito, perfeito, é verdade Ele montou lá uma metodologia que permite com que crianças se iniciem no esporte com bastante qualidade Encerrando o encontro de treinadores Tem uma coisa muito especial no encontro Que é a homenagem que é feita durante a realização do encontro Todos os anos é escolhido um dos treinadores do passado Um dos treinadores que deixaram um trabalho, um legado, uma história para o nosso esporte E isso tem sido feito desde 2010 E esse ano o escolhido foi o Fernando Sorage Uma pessoa de muito trabalho Tanto lá em Suzano, como em Mogi Até no próprio Pinheiros A natação paulista, a natação brasileira Deve muito a Fernando Sorage E eu gostaria de encerrar o Best Camp dessa semana Exatamente com um pedaço do discurso final Do Sorage, da homenagem que ele recebeu por aqui Que é mais do que merecida Esse foi o Best Camp dessa semana Obrigado, Sábia, obrigado, Patrick Tudo isso em nome da Hammerhead A gente volta na próxima semana Até lá E outra sugestão A nossa carreira é muito rica Não fique só na borda da piscina É uma sugestão Abram outros leques Vá estudar Vá para uma universidade Para dar aula em faculdade Professor, a nossa profissão é muito sofrida Se você tem oportunidade Como muitos tiveram Se futuramente até um empresário Também abraçam Mas vão dar aula Vão dar curso Se organizem O mundo hoje está muito corrido Entendeu É uma sugestão Não vivam só na borda da piscina Porque Red Coach Na minha sugestão São pouquíssimos Entendeu Que conseguem Sobreviver realmente Por isso que nós precisamos ter outras atividades São sugestões que eu dou Que hoje Depois de muitos anos de vida Não esqueçam Que a vida continua E a gente vai continuar fazendo força Para a gente ser jovem Mas não é a mesma coisa Então do fundo do meu coração Obrigado aos meus amigos Todos Sem acessão Porque pode ser que me esqueça No nome de alguém Eu fiquei muito feliz E já recebi várias homenagens Vou ser sincero E claro Nas épocas altas Mas essa para mim foi a maior Foi dos meus companheiros Muito obrigado 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 Obrigado